E hoje é dia de desafio da solidariedade. Nessa brincadeira a gente mostra quantas peças a campanha do agasalho da NDTV arrecadou em cada região do estado de Santa Catarina. Vamos dar um giro para conferir? Eita nóis, hein? Mais uma semana com bons números por aqui. Excelente falar sobre isso, né? Meu coração se enche de orgulho cada vez que a gente toca nesse assunto, porque tem muita gente engajada em fazer o bem, né? Você está falando de uma ação nobre para ajudar as pessoas. Nada além disso, atingimos a marca que supera 244 mil peças na grande Florianópolis. Parabéns, gente, vocês são demais. Esse número vai entregar muita alegria para muita gente que precisa e faz a diferença na vida dessas pessoas. Como é que será que está lá no norte do estado, hein? Muito frio por aí, Sabrina? Boa tarde, Polito. Por aqui o frio está congelando, viu? E mais do que nunca, precisamos então unir a força da solidariedade catarinense, que tem sido um exemplo, hein? Conseguimos aqui arrecadar 213 mil doações. É lindo demais acompanhar tanta comunhão. E olha só, ainda dá tempo de ajudar. Eu estou curiosa agora para saber de Itajaí. Aí, já bateu 200 mil arrecadações, Caleb? Olá, Sabrina. Ainda não, mas falta pouquinho. Estamos com a marca de 196 mil peças arrecadadas. Eu quero convocar todo mundo da nossa região para alcançarmos essa marca histórica. Eu conto com a sua ajuda. E aí, em Blumenau, como está, Rodrigo? Fala, Caleb. Já são mais de 131 mil peças prontas a serem distribuídas para os que precisam se aquecer neste frio que cai entre nós, hein? Foi de bater o queixo nos últimos dias. Daqui a pouco vem mais frio por aí. E se você ainda não fez a sua parte nessa corrente do bem, seu gesto de amor salva vidas em cada canto aqui da nossa cidade e toda a nossa região. Por aqui, já somamos mais de 31 mil peças. Tenho certeza que vamos conseguir ainda mais. Agradeço aos que contribuíram e também deixo o meu apelo aos que ainda não tiraram aquele tempinho para fazer o bem. Vamos juntos aquecer o nosso Estado. A União faz a força. Participe! E as doações continuam. Ainda dá tempo de doar para a campanha do agasalho da NDTV. As arrecadações seguem até o fim do mês. É só você acessar o site campanhadoagasalho.com.br e conferir os pontos de coleta. Está aparecendo aqui em cima, está vendo? A campanha do agasalho, ND.com.br e lá você tem qual o ponto mais próximo para fazer a sua doação. Agora...